Música Bem pra você que curte o Geração Saúde, tá chegando aí um batizado de capoeira pra você ficar em forma e pôr dentro desse esporte que é lindíssimo, Sofia. É verdade, Zezinho. E a Mayara foi até a Mais Academia e vai mostrar um pouquinho mais desse esporte tão bonito. É verdade, um batizado numa prática que é considerada dança, patrimônio cultural, luta, atividade física, enfim. Completo, vamos conferir. Bom, o Geração Saúde veio ao batizado de cordas do grupo Abadá Capoeira, que vem desenvolvendo um trabalho muito bacana lá na Mais Academia. E esse, é claro, é o momento alto na vida de quem pratica capoeira. A troca de cordas, o batizado, é um momento muito importante, não é? Tudo bem, professor? Isso, tudo bem. Justamente, aqui a gente está realizando o batizado e a toca de corda. O batizado seria a iniciação do capoeirista na vida da capoeira, a primeira graduação que ele recebe. E a toca de corda é justamente os alunos que já passaram por essa fase do batizado e estão mudando de graduação. Verdade, a capoeira é um patrimônio cultural, antes de tudo, não é, professor? É uma mistura de dança, de luta, de atividade física completa e imensos benefícios para a saúde. Isso, justamente. A capoeira, ela foi tombada como patrimônio cultural nacional. É uma arte genuinamente brasileira. É a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo. Os benefícios são infinitos. Para a criança, trabalha desde coordenação, musicalidade, equilíbrio, equilíbrio dinâmico, estático. Trabalha força, resistência, explosão. É uma atividade realmente completa. Completa e não tem idades. A gente vê aqui na roda mesmo, todas as idades, né? Desde o mais bebê até quem é mais velho. É um esporte que é completamente democrático. Isso, é um esporte totalmente inclusivo. Vai desde uma criança de um ano de idade até uma pessoa na melhor idade, 100 anos, por exemplo. Muita gente que está em casa assistindo agora, por exemplo, por ter sofrido alguma lesão ou ter algum problema de coluna, pode achar que não pode praticar capoeira, mas na verdade isso pode até ajudar, né? Isso, justamente. Claro que cada um com a sua limitação, com a devida liberação médica, mas é um esporte que fortalece a parte lombar e isso ajuda na estrutura da coluna cervical. Verdade. E a gente perde muitas calorias também, né? Isso, uma aula de capoeira a gente pode chegar de perder a 800 a 1.000 calorias. E é um trabalho que é aeróbio e anaeróbio ao mesmo tempo, não é isso? Isso, você trabalha tanto o seu condicionamento cardiorrespiratório, quanto a questão muscular, o fortalecimento e a hipertrofia, ajuda em tudo. Os capoeiristas, eles são todos sarados, além, é claro, de conviver harmoniosamente com as pessoas que praticam, porque a gente não precisa ter medo de entrar numa roda de capoeira que é iniciante, por exemplo. Claro que não. A capoeira é um esporte coletivo. A nossa filosofia é que o capoeirista mais antigo, ele preserva o capoeirista iniciante. Então, o iniciante, o aluno que está começando, ele sempre é preservado. Pode entrar totalmente seguro que a gente vai preservar a integridade. Evita um golpe, evita de machucar o aluno e evita que o aluno machuque a gente também. A gente toma esse devido cuidado. Então, é um esporte totalmente seguro. Com certeza. E é o som da capoeira, da roda que está aqui atrás, da turma que já foi batizada. A gente se agradecendo. E quem ficar interessado, pode procurar mais academia. E o centro, mova-se também, não é? Isso, com certeza. Nesses horários, estão lá mais academia e no setembro, o estudo de treinamento. Ok. Professor, qualquer dia desse, eu vou fazer uma aula, combinado? Com certeza. Está convidado. Obrigada. Esse foi o Geração Saúde de hoje. A gente se despede mais na próxima semana. Tem mais uma dica para você ficar em dia com a sua saúde. Até a próxima. Obrigada, professor. Obrigado. De nada. Aqui no Modo e Beleza, a gente sempre tem respostas para as suas dúvidas mais frequentes. É o caso, por exemplo, da dúvida da Elaine Moraes, que acompanha muito o nosso programa e que fez uma pergunta que é super comum nessa época do ano. O que vestir nas festas de confraternização de final de ano da empresa ou dos grupos sociais que você, de repente, frequente. E aí, eu já vou começar falando para vocês sobre o primeiro look que eu quero mostrar, que é um dos grandes exemplos de como você pode ficar feminina e até sensual também, se for esse o seu estilo, dentro de uma roupa um pouco mais formal. Esse vestido tubinho tem um formato mais reto, alonga a silhueta, porque ele não tem tantos recortes, né? E tem uma ousadia, que são as estampas, o animal print, que voltaram com tudo, estão sempre no guarda-roupa. E é uma maneira de você ousar, trazer um pouco de cor e sensualidade para o figurino, sem que você caia na vulgaridade. Uma saída super interessante é também usar duas peças, né? Quem gosta muito de saia, calça, pode sim trazê-las para o seu ambiente de trabalho, mesmo que seja uma confraternização, por exemplo. Um exemplo interessante são as saias lápis, que mantém a silhueta um pouco mais afinada, mais alongada, né? Até tem uma dose de sensualidade também, de muita feminilidade, porque ela marca muito as curvas do corpo. Nesse caso, meninas, atenção para a lingerie, que tem que ser a ideal, aquela que não marca e não aparece. E aí a gente faz um contraste com esse cinto, que é um acessório da vez. Tem sido a escolha de várias blogueiras no mundo inteiro e traz essa fivela dupla, que é uma brincadeira que o mundo da moda tem feito e que super pegou no Brasil todo, no mundo inteiro também. Se a sua empresa escolher uma festa de confraternização noturna, ou seja, aquela que realmente vai varar a madrugada, você pode sim optar por vestidos tipo festa. Mesmo assim, tome cuidado com excessos, né? Escolha uma cor bonita, escolha o tecido da vez, mas nunca escolha comprimentos muito curtos nem muito decotados. O vestido que a gente está vendo aí é um exemplo disso. Ele tem uma cor muito bonita, é um turquesa, uma cor alegre, né? Uma cor muito do verão mesmo, combinado a uma renda com tule, que é o tecido da vez, quando o assunto são as festas, como o evento em questão que a gente está falando. Apesar de ser o seu trabalho é de uma festa, uma festa noturna, você pode sim ter algum toque de transparência, contanto que ele seja muito sutil, como esse, por exemplo, que fica na linha logo abaixo do busto da modelo, né? Um grande exemplo de como manter a feminilidade e o seu estilo pessoal num ambiente assim mais formal é, por exemplo, o caso desse vestido. Tem duas ousadias aí que a gente pode transferir sim pra um ambiente como esse. A primeira é a cor mais escura e com um certo recorte aqui na frente, né? Esse vestido tem um decote, principalmente na parte das costas, mas ele não fica excessivamente. Você pode, por exemplo, ainda usar uma lingerie que não haveria problema nenhum com esse vestido. Outra coisa super bacana é que ele já traz um brilho acoplado ao próprio decote. Então essa gola mais alta vem acompanhada com essas pedrarias que deixam o vestido mais rico, mas não excessivamente rico, né? Não tão glamuroso que ele não possa estar nesse ambiente. Pra fazer o modo e beleza de hoje eu peguei alguns dos figurinos aqui da Bendita, a minha loja que fica aqui no Via Verde e contei com a beleza das nossas modelos que estão sempre deixando o nosso quadro mais bonito. Também venho conversar com vocês via Instagram. Me segue aí, eu sou sofiabruneta com um T só. Mande todas as suas dúvidas como fez a Elaine Moraes que tá sempre conversando comigo nas redes sociais e a gente com certeza vai trazer a solução pro seu problema. Por enquanto, continua acompanhando a Geração Gazeta que tá sempre imperdível. Corre na cozinha, pega aquele cafezinho, toma só um golinho e volta correndo, hein? Fortes emoções no MMA daqui a pouco. E tem baile do Havaí ainda vindo por aí, viu? É isso aí. Tchau. 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 Tchau.